Você hoje como defesa, o que achou da partida feita pela equipe que faltou para a equipe do Palmeiras sair com a vitória do jogo de hoje? Na verdade, muita coisa faltou porque muita desatenção. A gente tomou um gol no começo da partida, desatenção. Eu fui infeliz também, fui tentar matar no peito ali e o cara pegou na sua bola. Mas o time do América é o atual campeão, a equipe bem montada, bem estruturada. E é uma equipe certinha, né? É o time compacto e é o time com certeza que vai ser o campeão amador. Obrigado, velho. Alisson, parabéns pela vitória no jogo de hoje. Queria que você avaliasse a sua partida, saiu do banco, entrou e marcou gol para a equipe do América. Pois é, é um partido difícil. O time adversário é forte, já tira menos, toca bem a bola. Aí no segundo tempo o nosso time melhorou ali. Conseguiu encaixar os contra-ataques, trocar mais a bola. Tive a oportunidade de entrar no segundo tempo, fazer um gol e ajudar a equipe. Portei até a vitória, sim. Tinha a classificação. Já está garantida, acho que a classificação está bom. Valeu, obrigado. É do rico ao pobre, é do rico ao pobre. Do rico ao pobre, é, do rico ao pobre Aí, do rico ao pobre